A parte do Senhor a todos boa noite estamos iniciando um momento de ferro hoje 27 de setembro o projeto a marca da promessa inicia a leitura no livro de Agêu capítulo 2 versículo 3 e a palavra diz conforme o compromisso que assumir convosco quando saíste do Egito meu espírito permanecerá entre vós não tem mais amém e graças a Deus meu irmão minha irmã o medo é algo natural ou seja parece que faz parte de nossa vida sentirmos um friozinho na barriga ou relutarmos diante de certas situações aparentemente impossíveis de serem realizadas entretanto também existe um nível de medo que nos bloqueia e nos impede de agir e darmos passos na direção daquilo que desejamos alcançar a profecia de Agêu não nos fala de uma proteção mágica contra o medo mas de algo concreto talvez não visível comprovado na caminhada o povo de Israel experimentou a presença de um Deus diferente dos outros povos um Deus que não exige vidas humanas em sacrifício ele se faz presente de forma educativa lembrando constantemente de sua presença na história e no seu povo Deus garante presença no meio do povo lembrando-se do seu compromisso com seus antepassados o espírito de Deus que a garantia de sua presença no meio das lutas do povo confirma-lhe o compromisso assumido no momento fundante de sua história a saída do Egito por exemplo assinala de forma perpétua essa presença constante e criativa de Deus na vida de seu povo eleito a nossa história de vida podemos fazer presente as maravilhas que Deus já realizou entre nós que fatos são estes nossa comunidade é capaz de enumerar as vezes em que sentimos a ação do Espírito de Deus quais foram o medo que sentimos é um natural ou é algo que parece ser maior do que nós o que fazemos para nos livrarmos do medo e reflita nestas perguntas porque elas serão essenciais para esta nova semana que o Senhor está nos concedendo oremos Senhor Pai de misericórdia continuei a nos animar e a nos manter firmes confiando no nosso compromisso assumido em nosso favor dai-nos coragem e perseverança nos projetos assumidos em nossas comunidades em nossas vidas em nossos relacionamentos para que nesta noite para que nesta noite Pai o Senhor possa dar instruções para nós de como devemos andar caminhar dentro da sua vontade para que não venhamos a pecar contra seu espírito contra suas lindas promessas para que possamos ter o galardão da vida e da esperança para que possamos ter uma integridade diante de ti para que possamos ser luz na vida daqueles que se encontram na escuridão para que possamos ser referência de Cristo Jesus em nossas vidas para que possamos ter integridade para que possamos ter integridade mansidão paz harmonia em nossos corações para que nesta nova semana eu creio que a última do mês de setembro registrará eventos sobrenaturais em nossas vidas para que o Senhor para que o Senhor possa de verdade renovar os nossos votos de confiança para que através do galardão da esperança sejamos edificados e curados em nome de Jesus em nome de Jesus louvado seja o Senhor em nossas vidas para que o Senhor possa abençoar todos os trabalhadores que estão se preparando para uma nova semana de lutas batalhas provações desafios para que os irmãos que estão desempregados possam ter uma oportunidade de um novo recomeço para que possamos ser capazes de refazer uma vida dentro da sua digna vontade Pai para que os que buscam a cura de suas enfermidades tais como câncer AIDS vírus da HIV depressão transtorno de ansiedade síndrome do pânico diabético e fase hemodiálise possam ter as suas vidas renovadas assim também os pequeninos que foram acometidos pela AME entre outras enfermidades para que o Senhor também renove as forças dos papais e mamães cujos filhos possuem o autismo síndrome de Down microcefalia paralisia cerebral para que o Senhor meu Pai aleluia glórias a Deus para que o Senhor possa preparar a cura nos hospitais nas salas das oncologias pediatrias UTI e CTIs Pai para que o Espírito Santo possa nos mover a uma oração justa e sincera sem interesses para que nesta noite se renove um lindo amanhecer em nossas vidas para que a sua mão poderosa venha a curar aqueles que estão na luta contra a Covid-19 que estão nos asilos, abrigos moradores de rua os encarcerados essa família que vive o altos e baixos da vida para que o Senhor possa renovar as nossas vidas as minhas vidas a minha vida obrigado pelo garlardão concedido no dia de hoje o maná e a proteção de nossas vidas assim para que o Senhor possa renovar também no dia de amanhã obrigado Senhor por tocar corações por aqueles que vieram nos ajudar financeiramente através de doações para manter a sua obra viva e temos um desafio ainda para este ano de 2020 que é voltar com a rádio web eu peço meu Pai para que o Senhor conceda um espaço para que a sua obra possa fazer o que vem fazendo nas redes sociais mas através de aplicativo para que ao invés de estar ouvindo pagode samba funk entre outras músicas corruptíveis do mundo possa ouvir a mensagem edificante todos os dias nos seus celulares louvamos e agradecemos pedimos para que o Espírito Santo consuma o nosso coração para que expulse todos os pecados existentes altivez orgulho e soberba arrogância e que nesta noite haja um grande avivamento para aqueles que cometem pecado reconheço as suas fraquezas e limitações em nome de Jesus eu agradeço Jesus eu agradeço pela sua viva rica presença em minha vida louvado seja o Senhor Jesus toda a honra e toda a glória seja dada a ti amém e graças a Deus amém